Obrigado. 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 Então, quantos são? 2 × 2 4 Aqui estamos calculando 2 × 2 4 5 × 2 100 2 × 2 × 2 × 4 Cancel out, 5 plus 5. Calculate para que veja, 2 x 2, 4 x 2, 2500, 100 x 1,000, 10 raised to power 3, minus 3. Cancel out, 5, 12 plus 5, 144, 5 plus 5, 25, 144 plus 25, 169, root under 169, root under 169, 5 plus 5, 5 again, by here 13. Tg your impedence is aート, 159, a button on it, 又 sense, when about face difference. Tg your韓. So face difference first on the iPhone just have recognized, C roll temperature, dáide de eu 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 que eu você Excel lhe durega, então aqui o que aconteceu? Excel, Excel como é? 5, então aqui é 12, 5, 12. Então, 5 lhe durega, 10 inverses, 5 lhe durega, 10 inverses, 5 lhe durega, 10 inverses, 5 lhe durega. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 lhe durega, 10 inverses, 5 lhe durega, 10 inverses, 5 lhe durega. Olha só o bruto. Obrigado. 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 A resistência de 40 ohm, a resistência de 40 ohm, a resistência de 40 ohm, e a resistência de 40 ohm, 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 Across an AC source Across an AC source Across an AC source Of 500 V AC source of 500 V And frequency 120 Hz And frequency 120 Hz And frequency 120 Hz Find the exhaustive current Find the effective current In the circuit In the circuit And phase difference And phase difference And phase difference Between current and source TMR Between current and source TMR Between current and source TMR vamos enderecer um ele 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 não tem um que é? Chá, então, você fica mais conforto e não tem no código e não tem nada que você tem no código bom e não tira usar isso e não tem nada um agora, ele se transforma tudo, o que é o que é o que é o que é? O que é isso? E aí E aí E aí a 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